Fala seus cozidos! Seguinte, bem-vindo pra mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vamos falar da minha segunda seletiva do TCB, que também tem muita história engraçada pra contar. Lógico que se eu tô fazendo isso é porque vocês curtiram muito o primeiro vídeo da minha primeira seletiva, que também é foda, né? Aquele foi foda. E é isso, já deixa o like, compartilha, porque no final eu vou contar uma história muito engraçada que eu sei que todo mundo vai mijar de rir. Acho que foi a mais engraçada que já aconteceu comigo no TCB. Então já deixa o like, compartilha e fica até o final. Vai, vai, vai! Bom, galera, pra começar, vamos contextualizar vocês. Em 2015 eu tinha mudado de boxe, não tava focado 100% ainda no crossfit, mudei lá pro tempo SA. E o que significa? Que a região que eu ia fazer a seletiva era a região sul de São Paulo, a região que sempre foi considerada a mais forte. O crossfit Moema, SP e algumas, tinha muita gente forte lá na época. Enfim, aí eu mudei pra essa seletiva, então eu tava indo pra essa seletiva já com aquele pensamento de sempre, do tipo, vamos se divertir, é nóis, e é isso, sai do jogo. Já fazia uns pesinhos legais, já fazia 100kg de snatch, uns 125kg de candy urk, mas não tava indo como favorito, não, longe disso. Então vamos ver como foi essa minha seletiva. Ah, importante, uma coisa que eu esqueci de falar. Eu treinava na 261, me mudei pro tempo. Adivinha onde foi a seletiva? Não sei. Na crossfit 261. Sim, saí devido a treta e tal, essas coisas que tem em todo boxe, né? Enfim. Bom, vamos lá. Então a primeira prova era o seguinte, 15-10-5 de power clean com 70kg, burp, face bar e resistente push up. Era um rep de 10 minutos. Fazia 15-15-15-10-10-10-5-5-5-5. Eu já tinha competido já, já tinha ido no, acho que no montar games e tal, então já tava mais esperi. Eu já fui na manha, já sabia mais ou menos como levar o odd, e aí foi legal, olha o que aconteceu no odd. Bom, vocês podem ver que já tinha gado o pezinho, já mandei os clean instant go pra começar. Já comecei a fazer de um em um, né? Porque eu já sabia que ia dar merda as coisas daquele jeito. Bom, enfim. E assim fui seguindo a prova, fazendo os clean, né? Não vamos ver tudo, senão vai demorar. Finalizei, parei a barra, começou os burpees já, olhando, vendo o que fosse não tava. Burpee daquele jeito, né? Na esperi, ó, tranquilo, um pé depois o outro, tranquilinho, né? Sem afobar, afoba não. E assim foi a prova inteira. Repara que tinha uma galera que já ia antes de mim pro handstand, né? Ó, os árbitros lá do fundo já levantaram a mão pra galera, e eu no burpee time. Bom, galera, por problemas técnicos tive que mudar de lugar, mas segue o baile, vamos continuar daqui. A galera lá do fundo já levanta a mão pros outros dois atletas e tal, mas enfim, é isso. Tinha handstand ainda, handstand, cara, é a criptomita de muita gente. Ó lá, eu já entrei atrás de uns dois ali, respirei, né? Aí entrei, eu lembro que eu fiz 5, 5, 5. Beleza, eu tô lembrando legal. Bom, fiz 10, 5. Saí bem. Saí bem. Caminhei tranquilo pra barra, arrumei meu cinto, o aquele de azul já saiu comigo, e aí eu comecei. Cuequinha laranja, ah, detalhe, olha a minha roupa da Rockbox, eu já era patocinado nessa época, meu filho. Galera, quem quiser ver o vídeo na íntegra de cada prova, tem no meu canal no YouTube, é só procurar lá. Ó, seletivo a torneio CrossFit Brasil 2015. Ó, e a galera já começou a travar no handstand, né? Pode ver que esse aqui de preto ainda não saiu do handstand. Eu no burp, sempre naquele meu ritmo, a galera até que conseguia me buscar no burp, mas eu mantive o meu handstand consistente, que já era tranquilo na época, e fui bem lá, ó. Tipo assumindo a liderança da bateria, tava tipo assim. Bom, enfim, essa prova foi isso, galera. Vou correndo pro handstand, dou uma parada, o pessoal me xinga pra caralho. O joelzinho sempre lindo. 7 segundos. Um toque. E aí, bom, finalizei essa prova, fui super bem, vocês viram que aí eu já tinha mais noção de CrossFit, já sabia fazer os movimentos. Bom, foi legal, nada de anormal nessa prova, eu fui até bem, se eu não me engano, eu fiquei no 7, por aí, foi até legal. Nessa seletiva, cara, eu lembro que tinha, ó, Tiaguinho, o Edu, que eu esqueci o seu nome dele, o Figueroa, o Denrique, tem mais, aí tinha o Thiago Pugliese, bom, enfim, tinha alguns nomes fortes nessa seletiva, foi braba, e eu acho que tinha 6 vagas e tal, sei lá, enfim. Bom, vamos pra segunda prova. Bom, vamos começar aqui a segunda prova agora, vocês podem ver que eu mudei de roupa, porque era patrocinado, eu tinha que mudar de roupa, eu tinha que exibir as roupas do meu patrocinador. Bom, enfim, a prova, se eu não me engano, era 400, mas de remo, 20 pistols, que eu dei show já nessa época, e alguns deadlifts pesados, aí, não lembro quanto tinha. Podem ver que eu sou tipo o último a sair, o Diego, o Figueroa, o Denrique, galera, tudo saiu antes pro Piston, esse cara de azul também, era bom, esqueci o nome dele, cara. Enfim, aí comecei os pistons, já daquele jeitão de lado, e fui, é assim, eu lembro da última iniciativa que eu fazia assim, então eu fiz assim também, mano. Aí vocês podem ver, o Diegão já foi pro deadlift, o Figueroa já saiu do deadlift, esse de azul também, eu tomando os no-rap no pisto e não entendendo nada do que tava acontecendo, mas beleza, aí cheguei no deadlift, mano, olha o monstro, não, se liga no monstro, pá, 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 nossa, cara, eu era muito louco, né, mano. Bom, enfim, aí dei uma buscada que tinha saído na minha frente, dei uma buscada. Vamos remar de novo e adiantar isso aqui, né. Mano, eu não sei se eu vou achar esse momento, mas vocês sabem que eu e o Diego Schmidt, que tá do meu lado, a gente é amigo, né, e tem algum momento da prova que o meu treinador Marcelo grita assim, Tatão, arrebenta ele. E eu faço assim, né, eu dou uma olhadinha pra trás, beleza, aí no final da prova eu chamo o Marcelo e falo, Marcelo, não precisa falar daquele jeito, ele é meu amigo, aí o Marcelo, pô, mas você tá competindo, tem que ganhar e tal. Aí, como eu falei pra vocês, eu treinava nesse box aí, né, e o Diego também, mas só que o Diego continuou lá. Então a galera toda tava ali torcendo pro Diegão, e meio que, não sei se torcendo contra mim, mas, e aí quando eu sei que o pessoal não tá muito com a minha cara, assim, cara, tá tipo, tá torcendo pra outras pessoas, aí eu cresço, meu fodeu, né, cara. Bom, aí eu deixando o Remo, já saindo mais ou menos parecido com o pessoal do meu lado, aí o Figueirão já tava lá, o Benrico já tava lá, o Eduardo Weber já tava lá, ela nem é braba. Aí já abri o pistão na frente, daquele jeitão, comecei a fazer sincronizado com o Diego, olha que bonitinho, olha que fofinho. Olha os três sincronizadinhos. Três trouxas. Bom, aí seguindo, tava tranquilo. Vamos adiantar aqui, porque o pistão não muda muita coisa, né, quer dizer, eu ando com o pistão engraçado, é o da minha sentida em 2014, esse aqui eu já tô, tô bom. Aí, ó, vocês já podem ver eu chegando em primeiro no deadlift, já mandando um broken, né, e já abrindo uma distância aí do Diego e do cara do meu lado, fazendo um bom resultado até nessa prova, foi legal. Aí, ó, vocês vão dar, eu vou dar play aqui no vídeo agora, vocês vão ouvir, o Marcelão fala assim, você tá atropelando do lado, continua. Ou, ouva. Eu achei engraçado, enfim, segui a prova assim, mantive bem, tal, os pistols, lembrei a prova. 12 minutos no wrap, 600 de remo, 30 pistols e 6 terras, com 130 kills. resumindo a prova 2, levei bem também, tranquila, nada demais, foi gostosa de fazer, eu gosto de remar e tal, e aprendi a fazer piso nessa época, então foi show, foi show, já tava ali entre os 8, 7, fora da zona de classificação, óbvio. vamos para a prova 3, na prova 3, galera, eu não vou me alongar, nada, prova difícil, pra caralho, é um wrap de 15 minutos, 20 querobel swings, swings, ou querobel swings, não sei, 10 overhead squat, acho que era com 52 quilos, e 10 chest bar. galera, o difícil dessa prova, é que, era longa, 15 minutos, é longo, cara, e nesse ritmo, que a galera tava colocando, ficou brabo segurar, cara, eu lembro que nessa, eu não fui bem, eu devo até ter caído posições, quem quiser ver, vai lá no meu canal no YouTube, e assiste, é uma prova sofrida, e chata de ver, e não me lembro de ter acontecido, nada de engraçado e tal, só a gente morrendo, no final da prova, deixou? Então vamos pra prova 4, segundo dia, provinha curta, 3 minutos na wrap, 50 double unders, e 5 trusses, com 60 quilos, era uma prova delicada, você não podia errar double unders, senão, a galera ganhava a repetição, de você e tal, enfim, era só delicada, mas era simples, eu fiz lindamente, aqui ó, o vídeo já começa, calculando double unders, né, finalizando, não podia pegar spot clean, né, o Joel sempre teve essa regra, aí começa o monstro, monstro, não, monstro, quem falar que eu não sou monstro aí, ia ficar o cabo, olha como eu já precisava de 2Fitness, hein, inclusive, você ainda não tem sua palmilha, para ele pior a 2Fitness, e ficar sofrendo assim, no agachamento, essa é uma prova ruim de usar lifter, né, double under, thruster, mas o lifter seria importante, olha que coisa linda, coloca lá, embaixo da palmilha do seu tênis, e deixe seu tênis preparado, para qualquer tipo de workout, esse merchan foi muito natural, voltando aqui para a prova, aí ó, fazendo a segunda série de double under, e tal, provinha legal de fazer, cara, do jeito que eu gosto, tipo, 3 minutos de prova, double unders, não dá tempo de cansar, cara, 3 minutos, eu acho que quando você vai cansar, você já acabou a prova, eu sei que eu fiquei ali no bolo, nada muito, nada ruim, não foi ruim, fiquei ali no bolo, enfim, e aí fomos para outra prova, prova 5, aí sim, a provinha aqui, a gente já vinha vendo, qual seria o meu diferencial no futuro, mentira, ninguém viu bosta nenhuma, 7 minutos para achar, a maior carga de snatch, e de clean jerk, bom, aí ó, primeira tentativa, 93 quilos, cara, reparem que eu estou, tipo, colado na grade, colado na grade, vamos para a segunda tentativa, aqui ó, 12 segundos, 102 quilos, errei, vacilei, né, senti a pressão dos 100 quilos, na época era uma marca, enfim, poucos tinham e etc, senti a pressão, mas fui para a terceira tentativa, confiante daquele meu jeito, peguei e, toma, um pouquinho de frio, um pouquinho torto, mas feito, 102 quilos é meu, sou um monstro, clean jerk, vamos para a primeira tentativa, 115 quilos, power clean, tomou o jerkzinho, fácil, monstro, né, segunda tentativa, 125 quilos, opa, que merda, eu acho que era para pegar em pé, e eu deixei cair, enfim, senti o pezinho, mas beleza, tinha o tempo ainda, descansei, fui para a minha última tentativa, aí ó, toma, clean brabo, ajeitei na mão, e ó, toma, jerkzinho, uma bosta, foi muito bom esse jerk, nota 2, bom, essa foi a prova, o que aconteceu nessa prova? Eu estava acho que em oitavo, ou nono, e eu ia passar umas pessoas, minhas cargas foram muito boas, mas, além de eu passar umas pessoas, o Thiago Pugliese, rompeu os tendões aqui, do bíceps, zerou essa prova, ele já não ia muito bem nessa prova, mas enfim, zerou essa prova, e nem foi disputar a última, tão bicho, e eu não, eu não sabia que eu tinha subido tanto assim, eu sei que eu estava conversando com o pessoal lá, o Andrézão, que era um, um coach, um coach lá do templo, e, diante lá do, da seletiva, chegou para mim assim, né, na roda, estava eu, o Marcelano e tal dele, pô, Tatão, você vai classificar, né, aí eu falei assim, porra, nada a ver, nem estou na ótima bateria, devo estar em sétimo, aí, fez assim, não, não, o João mandou ficar de olho em você aqui, e se mandou ficar de olho em você, é porque você está na última bateria, se você está na última bateria, você vai classificar sim, eu falei, como assim, mano, aí eu peguei, fui ver o Liderbord, tinha subido, que estava na zona de classificação, e estava bem na zona de classificação, quem estava atrás de mim, era o Vinícius Santiago, que hoje treina na Moema, na época acho que também, e, enfim, eu estava algumas reps na frente dele e tal, aí eu vi aquilo, aí eu falei, caralho, eu vou classificar de novo, porque a última prova era legal para mim, eu tinha um must-up bom já, aí eu virei e falei para o Marcelão, falei, nossa Marcelão, vamos ver como que ele vai nessa prova, porque ele vai em uma bateria antes de mim, e eu faço o mínimo, para o Marcelão, vai fazer o mínimo caralho, você vai entrar lá e vai arregaçar essa porra, tatão, aí eu falei, não, tá, tá, mas pensei, eu vou fazer o mínimo, tá louco, enfim, vamos ver a última prova aqui, bom galera, observei a bateria antes da minha, e vi que o Vinícius tinha travado no must-up, que era uma deficiência dele, então eu já entrei, meio que sabendo que eu ia classificar, porque eu não ia travar no must-up, eu já tinha feito essa prova, e aí estava daquele jeitão, né, e aí começamos, a prova era, nove minutos unwrap, quarenta wall balls, trinta toast bar, vinte box jump over, e dez muscle up, eu só tinha que completar essa ida, cara, eu estava dentro, comecei nos wall balls, bom detalhe, o Thiaguinho, deu um show nessa prova, foi bonito de ver, quem quiser ver depois, acho que dá até para acompanhar, nesse meu vídeo aqui, deu um show, foi bonito de ver, enfim, aí comecei, o coach era o Michael, chato pra caralho, estou quase encostando o cu no chão, e ele aqui, ô Michael, caralho, pegou no meu pé esse dia, mano, bom, cheguei junto no toast bar com a galera, mas aí que diferenciou a galera, mais forte de mim, mais experiente e tal, eu fiz do meu jeito, as pizzona no braço, daquele jeitão, você quer qual, é mussarela e calabresa, você pode escolher, fazer no toast bar, se liga, olha aí o que vai acontecer agora, o Joel chega do meu lado, ele chegou, estou lá no toast bar, e eu vi o Joel chegando, falei, vou impressionar esse nariguro aqui, aí eu quebrei, ele virou e falou para mim, tira essa camiseta, tive que tirar a camiseta, porque estava em setor rock box, e tinha a patrocinadora de roupa no evento, que é representante, assim, na época, não vou citar nomes aqui, nem vou falar quem é, ela era chata pra caralho, chata pra caralho, ninguém ia muito com a cara dela, porque ela era muito chata, e aí ela falou, manda ele tirar a camiseta, e eu tirei, tudo bem, seguiu o baile aí, tirei a camiseta, mas ó, o Joel foi sempre muito educado, foi tranquilo, não tem como ele virar e falar, por favor, por gentileza, você pode tirar a sua camiseta, ele virou e falou, tirar a camiseta, mas é isso, tirei, aí seguindo o Sosibar, olha o Tiaguinho aqui, mandando reativão rápido, pra caralho, nos box jump over, vocês podem ver o Figueiro já indo lá, para o muscle up também, eu indo agora para a caixa, chegando na caixa, saltinho, eu até que tentei fazer salto reativo, mas bicho, fiquei tontaço, uma hora eu vou começar a girar, eu acho, mano, eu sei que eu cansei pra caralho nessa caixa, foi uma merda, ó, o Denrick já saindo, eu não tenho certeza, mas acho que o Edu já saiu também, eu descansando em cima da caixa, ó, o Edu saindo lá para o muscle up, e eu em último, mas é nóis, filho, eu já sabia que ia classificar, aí ó, acabei, a galera estava toda no muscle up, Tiaguinho já saindo do muscle up, ele foi muito bem nessa prova mesmo, foi bizarro, passei meu magnésio, vi o tempo, falei, mano, eu estou gigante, eu vou para mais no TCB, caralho, 3, 2, 1, começa o muscle up, ó, leve, 1, 2, amostro, né, 3, não, os muscle ups eu vou ver tudo, 4, 5, eu melhorei muito o muscle up, né, mas já era bom, 6, eram 10, quebrei, aí o Edu não era muito bom de muscle up, dá uma sofrida, acho que a gente sai praticamente junto, passei o magnésio, né, daquele jeitão, daquele jeitão, e fui voltar para o muscle up, aí era a parte decisiva, eu sabia que passando daí eu estava classificado, sabe, foi top, eu lembro até uma saudade, sabe, foi legal, vai tá, seu idiota, que demora, mano, maluco, eu passei pra caralho, 7, 8, 9, ó, o monstro, 10, aí, ó, aí eu já, ah, que não me filmaram, mas eu já dou um sorrisinho assim, ó, tipo, tô dentro, motherfucker, e aí seguindo os all ball, Tiaguinho aí já tá nos, nos toast bar, arregaçando, é, e eu lá no all ball, é isso, all ball eterno, é nóis, aí galera, eu saí do all ball, passei meu magnésio, fui pro toast bar, tranquilo, tranquilo, Marcelão lá no fundo, Johannes, louco, velho, e aí fui indo até o final, fazendo toast bar, vocês podem entender, mas olha o legal, é, o final dessa prova foi legal, ó, eu sofrendo toast bar, quebro, descanso, Marcelão gritando, Marcelão gritando lá no fundo, meu irmão na câmera gritando, olha o que eu faço agora, ó, vocês viram o que eu fiz, maluco, monstro, eu tipo assim, gente, eu já consegui, se desse eu ia embora já, eu mandei um calmo, velho, não, bizarro, eu era bizarro competindo, toast bar, toast bar, galera desesperadona, faltava dois segundos, acho, aí, acabou, ó, comemorando, aqui ó, agradecendo a Deus, comemorando, meu irmão pergunta, tá dentro? Eu aqui ó, tava felizasso, a Débora invadida pra abraçar o Tiago, que destruiu nossa prova, enfim, galera, aí essa foi a última prova, eu já sabia que tava dentro, foi legal, né, vocês gostaram do, isso foi a melhor parte, enfim, galera, daí eu acho que a partir daí, que eu comecei a levar o CrossFit mais a sério, no sentido de, quero alguma coisa nesse esporte, tenho algum talento nesse esporte, aí treinei mais sério pro TCB, foi legal, foi legal, bom galera, esse foi o vídeo de hoje, quem ficou até aí, muito obrigado, espero que vocês curtam, compartilhem, beleza? Tamo junto, e é nóis! Ô, no TCB 2014, cara, vocês sabem que eu fui o último colocado por pontos, né, eu fiz 499 pontos, o único com menos de 500 pontos, e assim, foi uma merda essa pontuação, aí eu sei que eu tava lá sentado, conversando com um amigo meu, que era da Prefeitura de Barueri, que era quem tava em contato com o Tales, né, ali, porque era quem Barueri, o TCB, aí eu tava lá sentado, conversando com ele, o Tales foi lá, falou, Ê, Léo, tudo bem? Você conhece o Tato? Ai, conhece e tal, aí, papo vai, papo vem, aí o Tales fala assim, sabe o que eu queria conhecer? O último colocado da seletiva. Aí o Stiquelman falou, muito prazer, sou eu, dele, você? Falei, é, eu fiquei útil, ele, não, não é você, é um cara aí, que foi, tá envenenado, foi envenenado, aí eu falei, porra, Tales, mas aí, 99% da galera tá envenenado aqui, né, meu filho? Aí ele, aí ele riu, falou, não, ele foi envenenado na seletiva, nem conseguiu competir direito, um tal de Fábio The Kick, enfim, aí acontece a história na seletiva, e o Fábio foi convidado, ele não conseguiu completar a seletiva, e por isso ele tava em último, no PCB de 2014, essa foi a história legal de, no PCB de 2014, eu dei risada, porque quando ele falou, envenenado, enfim, é aqui ó, ponta, grita ladrão, que não sobra a ONG. É isso galera, tamo junto, e é nóis.